Olha só gente, um vídeo que circula pelas redes sociais, mostra aí o resultado de um incidente Presta bem atenção, presta atenção, presta atenção De um incidente que aconteceu neste final de semana no litoral piauiense Onde uma mulher foi se balançar em uma rede e acabou, gente, derrubando toda a estrutura De uma barraca na praia de Atalaia, em Luiz Corrêa, litoral piauiense Testemunhas relatam que a cobertura de palha do local, que é conhecido como Chico do Caranguejo Veio abaixo, né, no momento em que a mulher se deitou e balançou a rede O vídeo mostra a estrutura... Como é? Ela se deitou e balançou a rede e aí o estrago foi grande O vídeo mostra a estrutura de palha com pedaços de troncos de árvores espalhados ao chão Apesar do susto, graças a Deus ninguém ficou ferido Mas há relatos de danos a equipamentos do estabelecimento em razão do impacto de desabamento aí da cobertura O local foi isolado para que sejam feitos os devidos reparos do estabelecimento E aí fica, né, vocês estão vendo aí Graças a Deus que o pior não aconteceu Rapaz, se a estrutura dessa daí, deve ser... Essa estrutura aí, esse acolonecimento é coração Pois é, mas eu estou falando Porque teve uma época, aliás, que foi no Cerâmico Cacil Onde uma pessoa armou uma rede Numa estrutura de uma casa que acabaram de ser entregue E quando a pessoa... Acabaram, gostou do tempo do verbo aí É... É o pretérito do futuro perfeito, é? Tem certeza Rapaz... Aí mente, meu amigo E aí, gente, ali é o seguinte Quando a pessoa deitou Aí a coluna caiu na cabeça da pessoa A pessoa veio e faleci Então, graças a Deus aí Que aí foi só danos materiais Muito cuidado aí quando você for se balançar numa rede Rapaz, é o que fica a história aí Lá na barraca Pedra do... Lá na Pedra do Sal O governo do estado está fazendo novas barracas Ali na Praia de Atalaia tem muitas barracas Construídas pelo governo do estado Pela Secretaria de Turismo Através... Aí... É... Pelo governo do estado Através da Secretaria de Turismo Barracas devidamente... É... Fiscalizadas Com a engenharia... É... É... Historiadas Pelo corpo de bombeiro, tudo direitinho Mas nessas condições aí Fica aí esse questionamento